E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no BNG Drive. É isso aí. Esse jogo aqui é sensacional a física de batida desse jogo. Vocês não têm noção, galera. É assim, ó. O carro é muito parecido com a física que a gente tem hoje, né? Na nossa vida aí, real, quando a gente bate, infelizmente, né? O que acontece? Cara, é bater o carro, ele destrói. Dependendo da velocidade, ele se destrói por completo. Vocês não estão ligados. Isso é muito massa, esse jogo aqui. Então, hoje estamos aí na nossa corrida gravitacional, beleza? Ou seja, nós temos esses astros, esses planetas, essas estrelas aí, seja lá como vocês querem chamar, né? Que tem essas zonas vermelhas que são as gravidades, que puxam o nosso carro pra cima delas, né? Dificultando aí a nossa pilotagem, beleza? Então é isso aí. Hoje vai ser corrida gravitacional, fechou? Fechou? E, né, não se esqueça, se vocês estão gostando dos vídeos, estoura o dedão no like aí pra dar aquela força, fechou? Se inscreva no canal e acione o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem. Tá saindo vídeo novo aí. Segundas, quartas e sextas, beleza? Segundas-feiras, motor tal, quartas-feiras, BNG Drive e sextas-feiras, mais Summer Car. Fechou? Isso aí. Nunca fiz essa corrida, vou fazer agora com vocês. Não esqueça, deixa aquele likezão maroto aí e bora lá então. Estamos de Subaru, então. Cabezinho. Que boa, vambora. Vamos lá. Passando a Dynasquad, todos 500, né? Aí, pisando tudo. Ai, foge da gravidade. Dá aquela freadinha aí pra não saltar o carro. Ih, faltou engatar a marcha. Vamos fazer a curvinha aqui. Ai, olha o astro aí. Ai, não, 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 não. Vai desvirar, vai desvirar. Ah, desvirou, beleza. Pera aí, pera aí, pera aí. Vambora, 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 vambora que dá. Cara, olha como puxa o negócio. Nosso fogo tá saindo... Ai, 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 ai. Nossa, nossa. Não, não. Nossa, vamos puxar. Ih, grudou o nosso carro. Ai, que coisa, hein? Beleza, faz parte. Não é fácil mesmo. Vamos lá. Se embora. Abre bens. Entra fechando na curva aqui pra fazer bonito. Dá aquela tocadinha no freio pra dar uma alinhada na curva. E pisa. Nossa, eu acabei caindo fora da pista sem querer. Eita, nós. Que coisa, hein? Ai, paridade. Olha aí, ó. Cai do nada. Nossa senhora. Vamos lá. Vamos lá. Essa vai dar boa. Essa vai dar boa. Não fiz nem metade da pista, mas vai dar bom. Vamos lá. Não posso ratear na gravidade. Isso aí. É. Engatou de novo. Que estranho. Ah, vamos lá. Ficar longe da gravidade. Isso aí. Mantenho o giro alto. Carro sempre dando umas alinhadinhas. Aí, a gravidade aqui me puxou muito. Cara, se o carro sair das rodas do chão, nós estamos ferrados. Vou por cima. Não sei o que que é isso aqui. Peguei isso aqui no vídeo anterior a esse, mas não entendi nada. Vamos lá. Engata, cara. Não tá querendo engatar. Não, 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 não. Entra na gravidade do bagulho. Entra na gravidade do negócio aí, ferrou. Isso aí. Tamo correndo bem. Ah, tem um que termina lá em cima, ó. Aí. Cara, vou fazer de novo. Mas vou fazer com essa terminando lá em cima agora. Vamos lá. Eu acho que aí eu tenho que tomar outro caminho. Se eu lembrar de fazer isso, né? Bora. Tem que pegar o caminho ao contrário do que eu peguei antes. O problema é lembrar o caminho, né? Ah, foi ali embaixo. Ali embaixo é as escolhas que eu tenho pra fazer. Ai, que o carro quase saiu. O carro saiu e tô ferrado. Isso aí. Ai. Baixei uma segunda ali. Vamos lá. Cara, não. Quis engatar de novo. Ai, ai, ai. Não. Oh, bate de frente. Você vai conseguir andar? Consigo. Tá valendo, tá valendo. Vambora. Ué, acabei parando no mesmo lugar. É isso mesmo? Ah, não entendi então qual é que é. Bom, tentei. Mas pode dizer que eu não tentei, né? Mas tá aí. Terminamos mais a nossa... Corridinha aqui. É isso aí. São corridinhas rápidas. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E até a próxima.